A partir de agora vai começar a putaria O som do R7 as mina identifica Só pela batida que hipnotiza Trombei elas louca lá no baile do Elip Vai sentar na pica, vem sentar na pica Vai sentar na pica, vem sentar na pica É o DJ R7 que comanda a putaria É o DJ R7 que comanda a putaria Ao som do R7 ela faz um boquete lá na 17 Agora vem sentar, agora vem sentar, agora vem sentar Hoje é dia de baile, não sei pra onde eu vou Opa 17 eu vou pro Mandela, hoje vai dar caô Olha o que acontece, quando ela tá calada Ela vem na pica, ela vai na pica, vem balançando a jaca Ela vai na pica, ela vem na pica, vem balançando a jaca Olha o que acontece, quando ela tá calada Ela vai na pica, ela vai na pica, ela vem na pica, vem balançando a jaca Balançando a jaca Alô R7, tá me ouvindo? Na Marconi na 17 o Iggy vai te dizer Tem doce pra nós chapar, tem uma transa 3D Mulher não vai correr, eu já tô de pica dura Quer doce ou travessura? Quer doce ou travessura? Escolhe mamá chapada ou se vai senta com a bunda Escolhe mamá chapada ou se vai senta com a bunda Escolhe mamá chapada ou se vai senta com a bunda